E aí pessoal, beleza? M2 Games de volta com mais uma gameplay de Call of Duty Mobile E pessoal, o seguinte, hoje eu vou estar jogando com a nova arma KN44 Que chegou ontem ao game, de duas formas, uma na roleta e outra por evento A de evento é de forma gratuita, show de bola E galera, é o seguinte, que evento difícil, meu amigo Não é difícil de dificuldade, é difícil, é cansativo, cara, é muita coisa, olha só Pra você conseguir pegar ela, tem que fazer 70 pontos aqui no evento, no progresso, tá? E também veio o personagem aqui, eu não vou pegar ele porque eu já tenho, o Profit É um personagem épico, isso, tá? De parabéns o evento, show de bola, tá bom? Quem completar aqui o progresso, completar os 100 pontos, vai conseguir também pegar o Profit, tá? Pra pegar a KN são 70 pontos Galera, é muita coisa, é muita coisa, ó Jogar 15 partidas no multijogador, jogar 5 partidas no multijogador É ser o melhor da partida 5 vezes É ocupar 15 vezes a área de dominação Matar 10 inimigos com drone caçador, com hunter killer Jogar 30 partidas no front line, linha de frente Cara, 30 partidas, galera, é muita coisa, cara É um evento difícil de cansativo Cansa muito, cara, jogar, é muita coisa, tá? E tem também jogar 30 vezes em mata-mata Jogar dominação 30 vezes Cara, é muita coisa, meu amigo, é muita coisa É com uma... Fica cansado de jogar, cara Fica cansado de jogar, tá? Aí a Activity fez assim Vocês querem um item grátis, que é arma? Então toma, toma aí Quer pegar? Então tem que ralar pra pegar Então tem que jogar muito, beleza? Consegui pegá-la aqui já? Essa é a KN44 A nova arma que chegou ao Call of Duty Mobile É uma arma bem interessante, tá? Ela tem um dano de 57 Uma precisão de 51 Um alcance de 50 Cadência de 62 E mobilidade de 55 Tá? Se comparar ela aqui com uma... Deixa eu ver... Uma Type, ó Ela ganha, conforme eu fiz no último vídeo Ela ganha na primeira parte aqui De lavada da Type Tá? Mas na parte de cadência e mobilidade Ela perde Agora com a arma queridinha da galera aí Deixa eu botar na queridinha aqui Cadê a queridinha? Cadê a queridinha? Cadê a queridinha aqui? A queridinha da galera, ó Na queridinha da galera Ela perde muito na cadência A K117 ganha na KN na cadência de lavada Só que ela ganha no dano a KN, tá? Ganha no dano Ganha na precisão e ganha no alcance Por isso que dá pra fazer aí um... Uma baguncinha na média distância Até de longa Se você conseguir controlar bem o recoil Dá pra fazer uma baguncinha com ela A arma é interessante Demais Tá bom? E vou gravar uma gameplayzinha aqui com ela Pra vocês dar minha opinião sobre essa arma Belezinha? Assim que começar a gameplay Eu já volto, beleza? Bora galera Já estou aqui Com a KN44 Olha que barulho maravilhoso do tiro, ó Que barulho maravilhoso, hein? Eita, nóis, hein? Cê tá doido, hein? Uma coisa interessante, cara É que ela tem muito pouco recoil Muito pouco O recoil dela é muito baixo Muito bom o barulho dela Cê louco, hein? Dá pra fazer uma baguncinha Vamos ver Na prática Como é que ela vai sair Ah, vou pegar aqui a rampa ali, ó Só os caras no meio Fazer uma belibinha lá no C Até lá Não, 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 não Não, 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 não I can't see him Changing mags! We're capturing Bravo We're capturing C We're capturing Bravo Losing Alpha We're capturing C Losing B UAV recon ready for deployment We've taken the lead Losing A We have our killer drone on standby We're capturing C We lost Alpha UAV spotted We captured Charlie We're capturing Alpha All positions locked down Hold your positions We captured A UAV online Forte, hein? We're winning this one Ela é forte UAV online Friendly hunter killer drone deployed Losing Alpha Hunter killer drone deployed Losing Bravo We're capturing A We're capturing A We're capturing A We're capturing Alpha We're capturing Alpha We're capturing Alpha Changing mags, cover me Losing C We captured A Acabou tomou de comer ali, ó Stealth chopper inbound Losing A Aaaaah Mano Tomei de lado Tomei de lado Tô cego! Olha essa arma é boa, velho! É boa, é boa! É boa essa arma, mano! Bichinha é boa, mano! Rapaz! O bom dela sabe qual é? O bom dela é o recoil que é muito baixo, pessoal. Eu tô jogando no iPad, então eu consigo controlar melhor, que é óbvio. Mas, cara, dá pra perceber que o recoil dela é tranquilo, entendeu? Tá bom, o cabo desse aí tá muito alto. Percebe-se que o recoil dela é o que eu jogo com a HBR, então a HBR balança muito. E ela balança muito pouco, dá pra perceber. Muitas pessoas falam, ah, você joga no iPad, pode falar... É melhor, eu sei que no iPad é melhor pra controlar o recoil, isso é óbvio. Mas... Eu tô sentindo, eu senti que ela tem o recoil muito baixo. E ela mata rápido. Ela mata rápido mesmo. Bem legal. Show de bola, galera, show de bola. Então, pessoal, vou ficando por aqui com mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Essa arma tá, ó, maravilhosa, supimpa. Façam o evento aí. Eu sei que é demorado o evento, mas façam. E peguem aí a KN-44 também. Quem não tem um Profit, ó... Já pega o Profit aí de bônus, beleza? Personagem épico. Então, tamo junto. Forte abraço. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Dá aquela força nos dois games. Tamo junto. Valeu, fala nóis. Até a próxima e fui! Falou! Tchau! Tchau!